Olá pessoal, eu sou o Marcos Meyer e aqui ao meu lado está a Janine Rolim. Nós escrevemos um material específico para combater o bullying nas escolas. Então, nós queremos nesse momento trabalhar alguns aspectos, conversar sobre alguns aspectos que são muito importantes para a gente saber como combater o bullying. Sem dúvida. E o primeiro aspecto é o que é o bullying? Será que tudo é bullying? Será que essas briguinhas lá no recreio, na hora da confusão ali da tua escola, são bullying? Será que tudo que os teus alunos estão fazendo em sala, reclamando, toda encrenca entre as crianças e adolescentes é configurado bullying, Marcos, ou não? Virou moda, né? Virou moda falar, a criança leva um tapa na cabeça, a professora, ele fez bullying em mim. Nem sabe o que está falando, né? Virou moda. E o problema é, quando vira moda, a gente não consegue combater de forma eficaz. Então, a gente precisa saber o que realmente é bullying, daquilo que não é, daquilo que é simplesmente agressão, daquilo que é violência, que são importantes de serem combatidos. Mas para a gente erradicar o bullying, a gente precisa saber o que é exatamente o bullying. Então, o bullying só se caracteriza se aparecem nele três características bem específicas. Vamos falar sobre as três características. A primeira delas é a frequência com que essa agressão acontece, né, Marcos? Ou seja, uma briga pontual entre duas crianças não pode ser considerado bullying. Isso é normal, as crianças se desentendem, têm diferenças, acreditam em coisas diferentes. Isso vai acontecer com todas as crianças. Agora, quando uma agressão é repetitiva e ela se dá de forma sistemática, que aconteceu essa semana, semana que vem aconteceu de novo, a criança chega em casa e conta, olha, os coleguinhas me chamaram daquilo de novo, mãe, de novo, de novo. Toda aula de educação física, um fulaninha chamado de perna de pau, por exemplo, né? Quando isso é sistemático, você pode considerar que aí uma característica das três necessárias do bullying foi atingida. Ou seja, acontecer de vez em quando não caracteriza. Não caracteriza bullying. A outra característica é desequilíbrio de força ou desequilíbrio de poder. Por exemplo, um grupo contra uma única criança, um grupo contra um adolescente. Há um desequilíbrio evidente de força e de poder nesse caso. Então a gente pode dizer sim, essa é uma das características do bullying. Ou, por exemplo, quando uma criança, vamos supor uma menininha, parece tímida, parece toda queridinha, contra um grandalhão do basquete, o fartão do basquete. Será que esse desequilíbrio é realmente um desequilíbrio? E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Talvez essa menininha tenha uma força de persuasão, uma força de comunicação. Ela consegue convencer todo mundo na escola que o grandalhão lá é um fracote, que ele é um mariquinhas e aí começa a xingar esse grande. E aí a gente percebe que o desequilíbrio não é de força, mas é de poder que ela tem sobre o grupo. Portanto, caracteriza sim o bullying, apesar de não parecer, já que há uma força muito grande física no maior. Mas a força de persuadir é grande demais por parte da menina. Então essa é a segunda característica do bullying. E a terceira e última é exatamente a característica que fala do quê? Da intenção dessa criança ou desse grupo. Ou seja, quando uma criança agride outra, fala coisas com a intenção de machucar mesmo, seja emocionalmente ou fisicamente, quando ela agride de forma física, aí sim você pode considerar que é bullying. Se isso acontecer também de forma repetitiva, se houver um desnível de poder, que são as duas outras características. Agora, as encrencas, as briguinhas das crianças ali no dia a dia, nem sempre tem essa intenção. Nós mesmos adultos nos encrencamos de vez em quando sem a intenção de machucar o outro. Quando percebemos, já falamos algo que não queríamos ter dito. Então é importante considerar essa característica para não sermos injustos na avaliação e então considerar o que não é bullying como bullying. Então, muito importante a intenção da atitude, não é mesmo? É porque, às vezes, uma criança pisou no pé da outra. Não foi intencional, não foi porque ela quis causar a dor. Então, não configura, não é característica do bullying. Se for realmente intencional, ela quer fazer o mal, quer causar dor, quer causar problema, aí a gente vê a intenção e aí sim configura. Então, sintetizando, se nós tivermos as três características que a gente acabou de citar, então a gente diz, aí, nesse caso, é bullying e isso precisa ser combatido por toda a comunidade escolar. E o bullying não é moda, não é algo que nunca existiu. Muita gente diz, mas nunca existiu isso, agora que está na moda, que estão falando. É algo sério, que tem acontecido e que tem trazido consequências sérias. Inclusive, há casos de suicídio infantil, nós se buscarmos na mídia e citamos alguns casos no nosso livro Para os Adultos, e que tem trazido sérias consequências para essas crianças, para suas famílias e para a sociedade em geral. Portanto, qual que é a nossa proposta? A gente já viu quando é bullying e quando não é. Mas e se é o que fazer? Como ajudar essa criança? Como ajudar esse adolescente? Como instruir esse pai a ajudar seu filho? A nossa ideia é justamente trabalhar na prevenção, na raiz do problema. Como que eu vou ajudar meu filho a se sentir melhor diante do que o coleguinha fala de negativo para ele? Eu vou trabalhar na autoestima dele. E é isso que a gente traz nesse material para o adolescente e para a criança. São ideias, são formas, na linguagem deles, de como eles lidarem consigo mesmos. Com o que? Com seus defeitos. Todo mundo tem defeitos, não tem um ou outro. Ali naquela fase da adolescência, um defeito pequenininho parece gigante, a vergonha do pé grande, a vergonha da orelha de abano, e tudo se torna um problemão. Então, como ajudar essa criança a olhar para si mesma, respeitar seus defeitos, mas também considerar e perceber suas qualidades? Porque quando ela sabe quem ela é e o valor que ela tem, ela vai agir diferente e vai reagir diferente às agressões que podem vir. Agora, tem uma situação muito interessante, que é aquela criança que é vítima de bullying numa escola, e às vezes os pais resolvem tirar essa criança da escola e colocar em outra. E aí nós temos uma repetição na outra escola, ela continua sendo vítima. Então, como é que a gente pode ajudar de verdade essa criança? Ensinando-a a combater o bullying, a se posicionar, a falar da forma correta, a ter uma autoestima segura, como você falou. Então, essa criança precisa sair da posição de vítima. Agora, como é que ela faz isso? Sozinha ela não consegue, ela precisa ser orientada a fazer isso. E essa é a proposta do nosso material. Então, esse livro aqui, por exemplo, fala diretamente para a criança, faça isso, faça aquilo, fale desse jeito, fale daquele jeito, para que ela não piore a situação. Porque dependendo da forma como ela vai combater o bullying que está acontecendo com ela, ela pode piorar. E aí fica muito mais difícil dela deixar de ser vítima. E uma outra coisa que também eu acho importante a gente dizer, é que os agressores não são criminosos, gente. São crianças e adolescentes mal orientados. Eles precisam ser reavaliados, recondicionados na posição correta, na posição mais adequada, que é aquela que a gente espera de todo ser humano, um ser humano solidário, de bem, de bem com a vida. E esses adolescentes agressores podem mudar. Então, a gente tem que investir não só na criança que está sendo vítima, mas também naquele grupo agressor. E orientar aquelas outras crianças que não são nem agressoras, nem vítimas, mas que estão lá assistindo tudo e não fazem absolutamente nada. Como orientar? Como conversar com essas crianças? Então, tudo isso precisa ser muito bem explicado e é o que a gente faz nesses dois materiais. O material para o adolescente, para a criança, para ela saber como se posicionar. E o material, então, para adultos, que explica para o professor, para o pai, para o gestor da escola, para os funcionários, como é que eles devem agir em tais situações e explica também o bullying de uma forma um pouco mais científica, um pouco mais completa do que o que está na linguagem mais do adolescente. Então, a nossa proposta é essa. Esperamos que vocês realmente invistam no combate ao bullying e contem com a gente nessa caminhada. Perfeito, Marcos. E é bacana também a gente comentar que, para ajudar ainda mais você, diretor de escola, gestor, coordenador e professor, nós estamos desenvolvendo um projeto, junto com a editora Inter Saberes, que traz o quê? Traz exatamente a metodologia, uma forma mais prática de como aplicar isso no dia a dia da escola. Porque, de repente, você está olhando aí e falando, mas como que eu vou tornar isso real na minha escola, dentro das aulas que eu tenho da grade curricular? E esse projeto traz sugestões, a título de sugestão sempre, mais estratégias, dinâmicas, formas, aulas, modos para você dividir os temas que trazemos no livro, tanto para você trabalhar com os seus professores da sua equipe, como para você trabalhar com os seus alunos. E nós estamos oferecendo, oportunizando à sua escola esse material, juntamente com os livros, para que você possa desenvolver junto conosco esse ideal de erradicar o bullying nas escolas brasileiras. Então, seja bem-vindo a essa proposta de Paz nas Escolas. Um abraço a todos!